Música Gente, tá um frio O céu tá azulzinho, ó Mas tá muito frio, só enganação Agora vou encontrar com as meninas no rosto E a gente vai decidir o que a gente vai fazer Porque a gente veio completamente sem plano Sem saber nada, assim A gente tá ferrado, vai ser que dá certo Música A gente precisa explicar o que tá acontecendo A gente tá sem reserva, é isso Não, a gente não tem nada, ó E adivinha quem vai ter que entrar escondido? Deixa a gente ficar, Raquel A gente tá planejando essa viagem Desde mais ou menos coisa Desde o ano passado Sabe o que a gente tem planejado até agora, que a gente já tá aqui? Nada Nada, mas o restaurante nada A gente só compra passagem Nem o que eu vou comer, nem o que eu vou dormir, nem o que eu vou fazer, nada Ai, meu Música 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 Tcharam nem eu parar no hotel pra tomar um banho, nada A gente vai tentar resolver a nossa van Porque até agora a gente não tem A gente não sabe qual vai ser o nosso motorhome, nem a nossa van, nem nada A gente vai tentar resolver isso hoje Música 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 Parece que é uma sorveteria Eu tô de cara Os sorvetes vendem assim, ó, nessa pezinha Tem tipo uma galera artista Que ele acha que é o meu Primeira parada é sentar na calçada pra comer o sorvete mais lindo que eu já comi na minha vida Mano, e delicioso também Muito bom, olha isso A gente nem falou o nome É diabo A gente deve ir na frente Não, nem tá A gente tem que ter reto sorvete de graça pra falar sobre ele Música Música Aqui nesse pier em álcool onde tem vários barzinhos, ó Ali é a torre principal da cidade, dá pra ver daqui Vários barzinhos e dá pra ver o pier, ó Cuidado São tipo 8 horas da noite e só tá se pondo agora, só Primeira noite dormida aqui Nesse quarto mega luxuoso E tem um detalhe Meu, é super luxuoso, tá A gente achou esse hostel aqui, só que era só pra duas pessoas Ou seja, eu tô infiltrada aqui Ó, Fernanda, tá na hora de acordar, hein A gente tem que fazer a nossa reserva na Juicy Vamos botar uma tag porque ninguém tá me pagando pra falar isso Vai, Fernanda O que é isso? Eu não sei o que é isso Eu comprei achando que era uma alga, sabe Tipo, de croque croque, um aperitivo assim Mas isso daí é tipo um molho de alga? Eu não sei, mas eu vou comer Meu Deus O que você vai comer? Você não conhece as comidas dos outros países, né Vou comer Raquel, isso é massinha Você vai comer mesmo? Você já comeu? É muito longe, velho É bom? Será que é bom? Hum Seaweed É bom, mas é ruim Não parece que ele vai bater? O ônibus vai bater? Filma a frente, garoto Que da hora Fala pra onde a gente tá indo, pros nossos seguidores A gente tá indo pro Monte do Éden Os nossos seguidores Monte do Éden Hum, e o que que é lá? Ah, lá é o Monte do Éden É uma montanha? Monte Iden Caraca É uma montanha A gente vai mostrar mais Gente, é o seguinte A gente tá aqui no aeroporto de Auckland Auckland Auckland, que fala? É Porque a gente vai pra Christchurch A gente tinha planejado fazer Começando por Auckland Que é no norte E terminar nossa viagem lá em Christchurch Mas por causa da disponibilidade das vans E dos motorhomes A gente teve que inverter nosso roteiro Então a gente tá no aeroporto agora Embarcando para Christchurch E depois O melhor está por vir A gente vai ficar 17 dias no motorhome E aí a gente foi fazer nossas compras de mercado E foi a compra de mercado mais engraçada da minha vida inteira Porque a gente fica discutindo Porque elas querem comer coisas que eu não como Ou eu quero comer coisas que elas não comem Aqui eu vou comer baby carrots Que custa 7 dólares Enquanto a cenoura normal custa 1 Tem que comer a baby Qual a problema? Essa é a minha primeira vez na vida num hostel Mentira, eu já tinha ficado no John Mas é que esse aqui é muito da hora É muito futurístico E olha como são as camas Tipo, essa é a minha cama São cabines Tipo, cabines Que as pessoas entram Tipo, já tem uma pessoa ali É tipo uma nave espacial É uma nave espacial Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês É, bem isso mesmo O lugar, ele é uma caixona quadrada Assim, ó É isso É essa caixa Aí você entra E lá dentro é tudo tipo com máquina Pra fazer check-in e tudo mais Pra gente guardar nossas naves espacionaves Aí aqui a gente tem várias partes Aqui tem uma lavanderia pra lá O banheiro que eu vou mostrar agora Que é compartilhado Todo mundo usa o mesmo banheiro Não pode ser só ninguém pelado aqui, né Mas enfim, ali tem os chuveiros Aqui é a área comum, ó Olha o tamanho dessa cozinha gigantesca Tem uma cozinha gigantesca Tem várias pessoas socializando Tipo, umas redes Muito legal Uma mudança Olha isso Quanta coisa a gente tem pra levar E ainda tem aquelas malas ali, ó Pegar nossa bebezinha Olha que fofa Não, parece uma casinha de boneca Sério Tipo, aqui tem uma geladeira Uma cama que a gente monta E tem outra cama lá em cima Que você puxa, ela arrasta Aqui nós temos nossa pia Nossas louças O nosso banheirinho Com chuveiro E ali a saída pro mundo Ai, sério Eu vou amar A Fernanda dirigindo esse carro gigantesca Olha o tamanho dela Nossa A gente tem que pelo menos Caiu alguma coisa A gente tem que pelo menos Sair bonitinho daqui, velho O que você pode botar aqui, ó É do volume A gente não sabe nem colocar o negócio Preso, mano Aqui é cheia de desculpa A gente pega mais pra pá, assim, ó A gente vai te falar de um GPS Mas pra cima É o que tem que olhar O GPS existe aqui Tá muito pra baixo A gente tá em cima do som A gente queria ver Que a gente tava passando Uma dificuldade ali E agora vai começar A nossa viagem A gente já tava com dificuldade Imagina o resto Tá Olha lá Nossa casa móvel Ali atrás Toda rodada Miley Cyrus Os caminhões passando a gente Pela direita E bora começar A nossa aventura A gente tá em cima do som A gente tá em cima do som Tom, 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 Tom O que é isso? Manolo! O que é isso? A gente está prestes a ver um dos trechos mais lindos da viagem inteira. Bem-vindos ao Lake de Capo. A gente vai fazer o nosso primeiro almoço aqui, ó. Ele dobra. A gente vai fazer macarrão com molinho. Dá muito frio. Ô, Fernanda, fala o que você está fazendo. Olha, eu estou lavando. A gente não esqueceu de comprar detergente. Aí tem uns shampoos da Juicy aqui, ó, que a gente está desagindo. A gente está lavando a louça com shampoo. Essa é nova. Será que vai funcionar? E essa luva aqui de tirar merda do... de tirar cocô do pinico? Eu estou usando a lavadora. Suave. Depois a gente não mete a luva para tirar o cocô do pinico, mano. Mas continua o nosso passeio. Olha o que tem ali na frente. A Fernanda falou com as amigas dela. Vai, Fernanda! Ela se põe, cara. É muito engraçado. Demais. Imagina que só tem a gente aqui. Não tem mais nenhum outro carro aqui, sabe? A gente está... Solas. Ela é natureza. Sensacional. Um real esse dia, né? Um real. É. É. Mágico. É. Eu não achei ninguém. É. 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 Música 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 Menino de dia, mas é igual com o outro A gente vai ver o produto só aqui, né? Como que chega lá com o primo? Como que chega lá com o primo? Como que chega lá? Como que chega lá? Música 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 Música